Alexandre XRE300 Venha me acompanhar nesse passeio de moto Nesta Kawasaki Versys 650 Tour Moto que é pronta para viajar Já vem de fábrica com top case de 48 litros 48 ou 47? 47 né É esse mesmo, 47 Também tem os bauletes laterais De... Mas estou confundindo o valor, se é 27 ou se é 28? Bauletes laterais acho que é 28 Em total são 3 bauletes, top case e mais os laterais Ela não tem ferragem adicional para pegar esses bauletes laterais Como por exemplo no XRE, Tenerê, você tem que instalar aquele suporte de baú né A Versys não precisa Precisa porque... A estrutura da Versys já tem os encaixos do baú É bem bolada, a moto foi bem pensada Aí a Tenerê também tem... A bolha na cor... Fumê E acompanha essa borrachinha aqui, silicone Dá um acabamento... Diferenciado Também vem aqui com... Os protetores aqui né, de mão Ajuda né, por exemplo, em locais frios Ela desvia o vento gelado da sua mão Como também protege das pedras Chuva Eventualmente granizo né Se você está na Europa aí Nos Estados Unidos também, a neve Ele também tem esses adesivos aqui de tanque Aqui... Aqui central e de lado também, onde encaixa as pernas Tem aqui a tomada 12V Sem colocar seu carregador do celular Também tem... Os sliders Próximo ao motor Ele protege a carenagem e o motor Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Acho que não, acho que... É tudo que vem de adicional na Ture Ou Ture A pronuncia é bem chatinha Se escreve Ture Português né Mas a pronúncia em inglês é... Ture 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 Tem que botar uma bolacha quente debaixo da língua Pra falar a pronúncia correta Ture 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 A gente tem a Arena Pernambuco Arena de Pernambuco Acho que vai ter algum evento aqui O pessoal tá montando ali as barraquinhas Pra vender comida Deve ser o domingo na Arena O pessoal vem, anda de skate, anda de bicicleta Tem umas empresas que vêm aqui e alugam aquelas bicicletas Que vai a família toda Várias pessoas pedalam Simultaneamente Pra andar juntos Na mesma bicicleta Se é que se chama aquilo de bicicleta É um veículo com Com mais de duas rodas Ouvindo a propulsão Humana, né? Pedalando E quero alertar as autoridades Pra ter mais cuidado aqui Cuidar da limpeza ali Só em torno da Arena Mas esquece aqui Que o mato cresce bastante Aí acaba entupindo as galerias E quando chove O forte acaba Alagando ali Vamos passar sobre o rio Cabibaribe E a moto que eu lavei ontem Já está suja de novo A ausência do estado Permite que as pessoas invadam Território público E façam construções irregulares O uso impróprio do solo Ó Lagado aqui Isso é uma vergonha Pra uma mãe de um engenheiro civil São nove meses com Com o filho da Seu ventre Cuidando Fazendo pré-natal Tendo todo o cuidado O filho nasce Bota na escola Educa Gasta o dinheiro Arretado com a educação Aí o cara Irregireiro civil E faz um Troço daquele Projeto mal feito Mas talvez Eu esteja sendo Como é o nomezinho Sendo Pô, não lembrei do nome Eu esteja agindo errado A culpa talvez não seja do engenheiro Vai que O engenheiro Fez o projeto Correto Aquilo ali Não deveria estar acontecendo Mas Por ordem Política Foi feito De todo jeito Pra economizar Dinheiro E Ter desvio De verba Aí Estava colocando a culpa no engenheiro Mas pode não ser do engenheiro A culpa A culpa vai ser Do político E das empresas Que também são corruptas Junto com os políticos Então vou dar um corte no vídeo aqui E agradeço por você acompanhar o canal Valeu Assista aí os vídeos do canal Valeu Fui